Muita gente chegou no Grêmio, o Grêmio gastou uma grana alta em jogadores como Bright White, Aravena, Arezzo, Monsalve, Gemerson e companhia Muita gente chegou, a folha salarial do Grêmio disparou Aqueles que saíram como o Galdino por exemplo, não representam uma redução muito grande na folha Mais gente tem que sair, mas tem um cara que será contratado, ou que pelo menos a direção do Grêmio está avaliando seriamente no mercado a sua contratação É um lateral esquerdo, mas eu não sei se o torcedor do Grêmio vai ficar muito feliz não Então vamos lá pessoal, falar sobre a busca do Grêmio por um lateral esquerdo no mercado de transferências aqui no futebol brasileiro Já dei o primeiro spoiler, é um jogador que atua no Brasil Vão se inscrevendo no canal pessoal, enquanto a gente conversa sobre o perfil desse jogador buscado pela direção do Grêmio 42.800 é o número de inscritos aqui no canal, vamos chegar em 43 gente, nesse final de semana ainda Vamos tentar fazer esse pacto aí para chegar aos 43 mil inscritos, eu estou contando com vocês tá Se inscrevam no canal, confiram aí se vocês estão inscritos aqui no canal e deixem o like no vídeo A direção do Grêmio está no mercado sim atrás de um lateral esquerdo Porém, ah porém, o lateral esquerdo não será um cara que vai chegar para ser titular imediatamente Bom, eu não estou nem um pouco feliz com isso que eu estou dizendo, mas são as informações que nós colhemos nos bastidores do Grêmio Qual é o perfil de jogador que busca a direção do Grêmio? O Grêmio entendeu que já gastou muito dinheiro, um dinheiro muito além do que estava previsto Para você ter uma ideia, o Grêmio gastou quase o dobro do que estava previsto para gastar nessa janela E contratamos aí Bright White, Arezzo, Aravena, Monsalve, Gemerson Cara, muita gente foi trazida ao Grêmio agora na janela do meio do ano O dinheiro foi gasto, a folha salarial disparou e o Grêmio precisa fazer agora alguns ajustes Enquanto faz esses ajustes, o Galdino já foi embora, o Gustavinho tem proposta para sair Pode ser que um ou outro receba também mais proposta para deixar o Grêmio Um lateral esquerdo está sendo procurado, por quê? Porque a direção do Grêmio está olhando para o campo e está vendo que o Reinaldo vai entregar a Paçoca em algum momento Como de fato quase entregou contra o Corinthians agora na última semana Só que não tem muito dinheiro E além de não ter muito dinheiro, tem uma outra questão O Grêmio explodiu, estourou, ultrapassou aquele limite de estrangeiros que vale para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil Então entende o Grêmio o quê? Não adianta buscar outro estrangeiro para ficar com 12 no elenco Sendo que toda rodada, 3 ou 4 vão ter que ficar de fora Não, o Grêmio está atrás de um lateral esquerdo Brasileiro Que atue no futebol brasileiro, certo? Para não precisar de período de adaptação E que não seja muito caro Ou seja, e é por isso que eu disse que os gremistas não vão ficar tão satisfeitos assim Gente, o Renato, ele é apaixonado pelo Reinaldo A gente pode gostar ou não gostar, concordar ou não concordar Eu pelo menos concordo e acho uma aberração Que a gente esteja em termos de futebol profissional falando sobre isso Mas o Renato, ele é apaixonado pelo Reinaldo Qualquer jogador que o Grêmio venha a trazer agora Eu tenho certeza absoluta e aposto com vocês Que o Renato não vai tirar o Reinaldo do time Não vai tirar o Reinaldo do time Porque o Grêmio não tem como buscar um jogador titular de outro clube da Série A Porque afinal de contas todos eles bateram já os 7 jogos E não poderiam jogar campeonato brasileiro Os reservas não são de um nível tão elevado assim E se for buscar alguém na Série B Cara, provavelmente o máximo que vão achar é alguém do nível do Mike Que convenhamos, não é suficiente E se for do nível do Mike O Renato tem no Mike um reserva Ou seja, seria outro reserva Então nesse momento, e se olhar pra base Tem o Zé Guilherme O Renato não é muito fã de escalar jovens jogadores O Zé Guilherme começou bem pra caramba o brasileiro sub-20 Mas vem numa queda bem significativa e até assustadora Nas últimas rodadas Não é o cara que vai assumir titularidade do Grêmio Num segundo semestre de temporada Então, o Grêmio está sim atrás de um lateral esquerdo O Grêmio está pesquisando, buscando Procurando no mercado um jogador pra essa posição Mas, não será alguém pra ser titular E eu confesso que isso me assusta, tá? Porque a lateral esquerda do Grêmio, pra mim É um grande problema Deixem o like no vídeo Se inscrevam no canal E comentem aqui embaixo